A TV Record terá de pagar indenização por danos morais a desembargador ofendido e também a sua família. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da quarta turma reconheceram a possibilidade de indenização por dano moral reflexo por entender que a agressão praticada repercutiu intimamente no núcleo familiar da vítima atingida. A decisão foi durante o julgamento de um recurso especial da TV Record. Condenada em primeira e segunda instância por divulgar em seus noticiários matéria sobre uma confusão envolvendo um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e uma agente da Guarda Municipal. O desentendimento teria ocorrido durante uma abordagem de trânsito. No processo, o desembargador alegou que a maneira como foi noticiado fez com que o fato tomasse proporções escandalosas, atingindo apenas não a sua honra, mas também a de sua esposa e filhos citados na matéria. Houve a divulgação, a informação, passou-se uma notícia referente a uma pessoa X e essa informação que foi passada, além de atingir essa pessoa X, ofendendo então seus direitos, sua personalidade, ofende também o seu núcleo familiar. Durante o voto, o relator do recurso, o ministro Raul Araújo, explicou que mesmo se tratando de dano moral puro, sem natureza patrimonial, o núcleo familiar faz presumir que a agressão moral contra qualquer um deles repercutirá intimamente nos demais. Em decisão unânime, os ministros confirmaram a decisão do Tribunal de Justiça Fluminense, que condenou a TV Record a pagar indenização pelos danos morais ao desembargador e pelos danos morais reflexos à sua esposa e filhos. O dano moral, de forma geral, ainda está engatinhando bastante no Brasil. Eu tenho uma série de danos que ainda não são efetivamente reconhecidos. Então a gente fala do dano moral, mas eu tenho o dano hedônico, o dano existencial, que está vindo aos poucos sendo construído, tanto dentro da doutrina quanto da jurisprudência. Então o dano moral reflexo também é uma novidade.